Um brasileiro decidiu o clássico de Osaka O gol de Léo Ceará, conhecido como um atacante que jogou tanto no Vitória quanto no Yokohama Marinos Decidiu o clássico de Osaka para o Cereso Osaka em cima do Gambo Osaka Dois times da mesma cidade que estão na J-League e que estão brigando por situações diferentes Por exemplo, o Cereso Osaka estava brigando para tentar ir para a FCM, que é a Champions Asiática Enquanto o Gambo Osaka estava lutando contra o rebaixamento E ambos estão em uma situação distinta, porém também são grandes clubes Por exemplo, o Cereso Osaka, que é da Yammer, é um time que ganhou duas copas no Japão no mesmo ano Isso é um feito muito difícil para qualquer time japonês Enquanto o Gambo Osaka, querendo ou não, no passado já foi um grande clube Inclusive ganhou a Champions Asiática, tem duas J-Leagues e jogou o Mundial de Clubes É um clube bastante interessante no Japão, o Gambo Osaka Mas atualmente ambos jogam a J-League Vem sendo equipes com bastante firmeza nessa competição Começavam e hoje em dia ainda jogam com bastante força e firmeza E também revelaram grandes jogadores para o futebol japonês Como o caso do Cereso Osaka, que revelou o Kagawa E o Endo, que foi revelado pelo Gambo Osaka Então, são dois times que fazem grandes revelações E isso é bem legal, porque o que bate o clássico de Osaka Porque são da mesma cidade E eles, sim, são rivais de longa data e de grande produtividade Enfim, eu acho que isso é o que facilita um pouco esse clássico aí Bastante disputado no Japão, né Fala que o Gambo Osaka em si, usa as cores da Panasonic Que é interessante, enquanto o Cereso Osaka Apesar de ser dono da Yama, ela tem umas cores um pouco mais voltadas As cores de cerejeira O que dá uma grande identidade para o clube japonês Vendo ou não? Vamos lá Na minha opinião, quem que deveria ser o clássico? Bom, o clássico sempre foi bastante movimentado Infelizmente, quem venceu foi o Cereso Que mostrou uma grande força no futebol japonês Infelizmente, eles não vão conseguir o objetivo deles Porque está bem difícil a briga mesmo Porém, mostrar uma força E isso que vale para o futebol japonês Enquanto o Gambo Osaka Tal bem, acho que não vai cair nessa vez Só caiu um time, por enquanto Quem está se dando mal é o Yoko Hama FC Mas, acho que isso é interessante para movimentar bem O que é o futebol japonês Um futebol bem disputado e de times muito bons Vale lembrar que o Cereso Osaka já derrotou o PSG Inclusive, se ela foi um dos protagonistas juntos do Cagal Enfim, dê like, se inscreva no canal Ative o sininho E falou canal por hoje Tchau, tchau Tchau, tchau